Sejam bem-vindos a mais um vídeo, gurizada. Tudo chique, bacana, tudo 100% com vocês. Como que vocês estão? Me digam aí. Deixem nos comentários como vocês estão, se vocês estão bem, graças a Deus, né? Nós estamos bem, graças a Deus, também aí. Hoje, gurizada, venho trazer aqui de novo um Lavacar, sob pressão, pra dar mais um talento na Mercedes, né? Porque vocês vão ver a situação que ela tá, pessoal. Não acredito que a gente deixou chegar nessa situação, mas é porque aqui hoje tá mais calor, mas todo dia tá muito frio. Tá dando menos 2, menos 4, depende do dia, menos 4, menos 2 graus, 0 graus. E chuva, muita chuva. Então, a gente veio hoje aproveitar que a semana inteira, hoje vai tá calor e se der certo, né? Até o próximo domingo, pra mais, vai tá calor. E vamos, trouxemos aqui no Lavacar pra dar um talento. Eu vou mostrar pra vocês como que tá e, mais uma vez, lavando aqui, né? No Lavacar, sob pressão. Se vocês gostam desse tipo de vídeo com a Mercedes, então deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo que a gente tá chegando, graças a Deus, nos 700 inscritos. Falta apenas 9 inscritos pra gente chegar nos 700. Então, me ajuda aí, fortalece, se inscrevendo e deixando o like. Deixa a sua sugestão no comentário de vídeo, se você gosta, se você gosta, ideias, né? E agora, se Deus quiser, eu vou tá comprando mais uns 2 acessórios aí pra Mercedes, que vai ficar qualificado, beleza? Então, bora lá. Olha a situação, ó. Aqui, como vocês estão vendo, tá tudo sujo. Aí, a mesma coisa. Olha aqui as calotas, as rodas. Nossa senhora, tá muito sujo. Olha aqui. O baú, tá... Nossa senhora, tá aqui o tanque, cara. Nossa senhora, tá aí. Muito sujo. Você tá doido, olha aí. Caraca, olha aqui. Meu senhor, irmão. Tá muito sujo. Começou as lavagens grisadas aí, ó. Tava no baúzão, tá sujo aqui mesmo. Saiu um amado com o gabine, as rodas, tudo. Aí, ó, gurizada. Já tamo deixando nota lenta de volta. As rodas flamando, tudo já. Tudo chique, bacana. Vai ficar naquele naipe, né? Que tá sujo, pelo amor de Deus, né? Muito sujo. Você tá doido. Cara, não sei se pega na câmera, mas... Quando ele vai, assim, ó... Sai muita sujeira. Meu senhor. Tem muita sujeira aqui, olha. Não sei se tá pegando, mas, olha, ele desce assim, ó. E escorre sujeira, meu amigo. Tá muito sujo. Já tá lavando lá em cima, agora, hein? Tá ficando o brilho da volta, né, Mercedes? Tá sujo, você tá doido. Outro que vocês. Nada, tamo lavando o motor agora, hein? É, a frente do motor, né? Cada um tá lento, porque tá meio sujão. Tá só aqui agora, hein? Negócio. Negócio de fim. Nossa, que sujeira. Nossa, caramba. Gurizada, olha só como que essa caixinha que o cara fez. Muito top, hein? Gurizada, eu tirei o som do áudio original, porque tava com músicas. Ele daí me dá o copyright no vídeo, então... Mas vocês tão vendo aí como que é filha essa caixinha. Chique, bacana, né, gurizada? Valeu. E já me siga no Instagram, gurizada, que o link tá na descrição do vídeo. E é yt.gustavahenrique, beleza? Valeu. Me siga no Instagram, né? E aí, os cursos é o estúdio de banho. Eu curti no vídeo. Gurizada do céu. Olha como que tá a Mercedesinha. Chama. Tá muito linda. De volta, tá nas origens linda, como a gente sempre deixa, né? Gasta aquele talentão agora. Só que eu não tava dando pra lavar. Só agora, chama, papai. E aí, vamos secar ela. Vamos secar ela. E daí, vamos passar aquele pretinho qualificado, né? Porque tem que deixar no brilho. Você tá doido, motor. Olha só como que tá. Não sei se tá pegando certinho aí na câmera, né? Mas tá um brilhinho. Tá chique, bacana. Olha só. Top aí, ó. O motorzinho tudo lavado, as corneteiras. Tudo. Olha. Tudo lavadinho. Acho que bacana. Pretinho passado, né? Aquele pretinho qualificado pra nós, passando aí. Chama aqui, aqui dentro. Tá tudo limpinho. Só faltou guardar esse pano, né, produção? Ô, produção. Falta guardar esse pano, né? Olha aí, ó. Carpeio tudo limpinho. Tudo limpinho, limpinho, limpinho. Aí também. Aí, ó. Prontinho passado. Tudo chique, bacana, né? Aqui, ó. O marinhamento, tudo limpo. Olha, eles vão vivendo por um sonho. Faz uma tonelinha nova. Olha aí. Chama. Ó, aqui também. Aí, ó. Tudo limpinho. Bunzinha. Mas é isso aí, sim, hein? Fazer um videozinho triplo pra vocês. Positivo. Ficou muito top, hein? Chama. E aí, ó. Ficou chique e bacana, tudo limpinho, cem por cento né E que nem eu falei, se vocês precisarem ser aqui da Fazenda Rio Grande, pisar no Lavacar top Vem aí no Lavacar sob pressão, aí ó, 988486142, Lavacar sob pressão Rua João Quirino Leal, 1065, Jardim Veneza, Fazenda Rio Grande, beleza? Fica chique e bacana Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative todas as notificações para procurar mais nenhum vídeo Muito obrigado pelos 692 inscritos, beleza? Valeu, Deus quiser tudo de bom